olá galerinha sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é qual máscara comprar primeiro a de fogo a de bolha ou a de mel no bisweb simulator roblox mas antes deixem seu like se inscrevam no canal compartilhe o vídeo com os amigos ative o sininho e bora lá vou mandar um salve para taylor me roscoff e o berlani capelo recebo vários comentários aqui pessoal no canal com essa dúvida por isso resolvi fazer esse vídeo dando a minha opinião alguns me perguntam sou do time azul compro primeira máscara de bolha já muitos dizem que é do time vermelho com primeira máscara de fogo independente do time é melhor comprar a ronem mask até porque pessoal nessa fase vocês não tem muito muito recursos depois compra as outras a máscara de mel é ótima pois ela converte o mel quando você coletar vários toques de merken se tiver com bastante óleo aqui na mochila ela vai converter em mel no campo que você estiver time é não compensa muito ter de início pois não tem muito recursos para montar essa aqui é a máscara de mel ela é muito barata 10.000 treats 50 óleos 25 enzimas 5 ovos de ouro 100 milhões de mel ela dá mais 25% de pólen mais 25% de pólen de abelhas 1.25 de capacidade ou seja aumenta a capacidade mais 80 de converter quantia mais 30% de defesa 15% taxa de habilidade de abelha e aqui o passivo moeda scatter que é esse com scatter faz o pólen virar token de mel para você coletar lembrando que é multiplicado e exazer bastante a mochila se tiver cheia depender da quantidade que tem a mochila vai converter toda ou não então galerinha vou ficando por aqui tchau